Poxa vida, eu convidei, bom, vamos começar, eu vou gravar inclusive se alguém quiser depois, mas eu só vou gravar a parte que eu vou falar, depois a interação não, mas a ideia básica é o seguinte, essa apresentação é uma tentativa de a gente começar, isso já aconteceu algumas vezes informalmente aqui, mas eu quero começar a fazer de uma forma mais sistemática, a gente discutir como a gente está fazendo ciência, e é por isso que eu disse que é uma série de seminários chamada Hacking Science, eu não sei se vai ser uma série, mas pelo menos esse é o primeiro da série, se vai ser o segundo eu não sei. A ideia básica é a gente fazer uma reflexão sobre como a gente faz ciência, a gente discutir entre a gente algumas coisas sobre isso, chegou a Grace. E aí eu comecei a pensar que temas que a gente poderia trabalhar, eu pensei em vários temas, métodos, científicos, várias coisas, mas a criação é um tema no mínimo que parece estranho para muita gente, o que a criação tem a ver com a pesquisa? Mas eu acho que é o ponto de partida, eu andei trabalhando um pouco nesse tema, escrevendo algumas coisas e eu acho que é interessante a gente começar a falar sobre isso, está certo? Então, por que essa apresentação é importante? Essa é a primeira pergunta, por que alguém vai fazer essa apresentação e por que ela é importante? Bom, uma das coisas que a gente tem que, que algumas vezes a gente como orientador fala para os orientanos, isso aqui é uma citação de um livro famoso chamado Profeta de Calil, Gibran, Calil, Gibran, sem troca a ordem, que é muito bom, ele é bem famoso, que ele fala sobre as gerações, quando ele fala, vós sois arcos, dos quais nossos filhos são arremessados como flechas vivas. O princípio básico é que cada geração prepara a nova geração para ir além, para ir um passo além. E existe uma razão para isso. E a razão básica é que se você olhasse como se fazia ciência há 20, 30 anos atrás, a gente não tinha o conhecimento, o preparo e as técnicas que vocês têm hoje. Então vocês vivem numa massa, num caldeirão cultural que tem ferramentas muito mais poderosas para se fazer ciência do que se tinha há 30 anos atrás. Está certo? E por isso também é exigido de vocês mais do que era exigido daquelas pessoas lá naquela época. Está certo? Tinha menos gente pesquisando, tinha menos coisa sendo produzida, tinha menos... Então todo o processo era diferente. Com esse... Nesse processo vocês estão numa nova construção que foi construída pela geração anterior, a construção que vocês vivem hoje. Está certo? E o que a geração anterior pode fazer para vocês irem mais longe, que é a responsabilidade de vocês, que vocês já estão um passo além. Vocês já estão conhecendo e sabendo coisas que a gente não conhece. A gente tem que, de alguma maneira, preparar vocês, fazer vocês entenderem quais foram as coisas certas e as coisas erradas que a gente aprendeu até agora. Porque se vocês souberem, principalmente, o que deu errado, está certo? E coisas que dão certo para serem repetidas, vocês vão poder ir mais longe. Vocês vão até aproveitar esse momento em que a gente aprendeu muita coisa com o tempo e vai poder ir mais adiante. E a ideia é tentar fazer isso de uma forma mais sistemática. Não na conversa do corredor. Então, isso requer uma reflexão. Na verdade, esse princípio da reflexão é uma coisa interessante. Eu já tive experiências anteriores de como tentar pegar um grupo de pessoas, refletir sobre a forma como eles trabalham e melhorar o processo. Nunca em pesquisa. Na verdade, eu tenho essa experiência trabalhando com alunos como professor. Aí eu estou falando aluno individual. O aluno refletir sobre a forma como ele trabalha e melhorar. Mas eu também já acordei em grupos grandes que desenvolviam trabalho com educação à distância e essas coisas. E a gente desenvolveu um processo com o grupo de conseguir melhorar a nossa ação de grupo, conseguir atingir metas. E, basicamente, a primeira coisa que a gente começou a fazer foi avaliar o que a gente faz. Saber como a gente faz as coisas e saber se a gente pode fazer melhor. Uma das coisas interessantes que me motivou a começar a escrever isso aqui é porque teve uma reunião que estava com a Ivy que ela perguntou uma coisa para mim. Como você faz isso? Foi a pergunta que ela fez. E eu fiquei pensando, mas como é que eu faço pesquisa? Essa é uma pergunta interessante. Como você faz isso? E isso é uma coisa que sempre me intriga porque quando a gente ensina lógica de programação para os alunos é uma coisa também que sempre me intrigou. que o aluno que quer aprender lógica de programação, ele pergunta, mas como é que você consegue saber como é que se faz um programa? E eu fui desenvolvendo durante muitos anos no meu ensino de lógica de programação técnicas para fazer as pessoas entenderem o que elas precisam entender para desenvolver um programa. Mesmo sabendo que no final só a pessoa aprende sozinha a programar. Mas há meios de você fazer a pessoa refletir e entender coisas que ela tem que fazer. E algumas coisas que eu vou mostrar aqui para vocês tem muito mapeamento da minha experiência na época que eu ensinava. Estudava, tá certo? E tudo começa com como eu estudava. Eu não sei se vocês lembram como vocês estudavam, né? Deixa eu apagar aquela luz da frente. Mas eu lembro muito bem. Eu lembro muito bem como é que eu estudava história. Vocês lembram como é que você estudava história? No colégio, né? Decorando. Mas como é que era o processo? Como é que você fazia para estudar história? O seu já era mais sofisticado que o meu. O meu eu fazia assim, eu lembro até hoje. Eu deitava na cama, botava o livro no chão, assim, eu deixava de bruxo, botava o livro no chão. Lia, 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 lia até o fim. Voltava. Lia, 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 lia. Tipo umas duas ou três vezes. É assim que eu estudava história, sério? É assim que eu estudava história. Aí chegava na hora da prova e ia se alguma coisa me ajudava a responder aquelas perguntas e pronto. E na verdade, quando eu era aluno, nenhum professor naquela época me falou que eu poderia pensar sobre a forma como eu estudava. Ninguém nunca me falou isso. Eu nunca achei que isso era uma coisa que as pessoas pensavam. Porque ninguém nunca perguntou assim, mas André, será que você estuda direito? É esse o jeito correto de estudar história? Então talvez o meu professor de história pudesse ter me ajudado muito se não só ele me ensinasse história, mas ele me ensinasse como estudar história. Certo? Se ele me ajudasse a refletir como eu estou estudando história. E uma das pessoas que me chamou a atenção há muitos anos atrás sobre isso foi um cara chamado Seymour Papert. Seymour Papert foi um cara que fez uma revolução na informática e educação, lançando uma linguagem chamada Logo. Mas o maior desafio, a maior revolução que ele fez não foi nem tanto o Logo em si. Mas o livro que ele escreveu, o primeiro livro que ele escreveu, é um livro muito bonito. Porque ele conta sobre a infância dele, sobre como ele aprendia as coisas e como ele se apoderava. Porque na infância dele, o pai dele era mecânico. Então ele mexia muito com coisas, engrenagens que sobravam lá, ou que ficavam lá. Ele gostava de juntar as coisas e mexer. Então ele falava como é que ele ficava olhando como é que funcionava uma caixa diferencial. As engrenagens se mexiam. Certo? E ele começou a traçar nesse livro dele todo um processo para mostrar como esses elementos, eles começaram a ser introjetados na mente dele e começaram a virar ferramentas para ele pensar coisas. E muito disso refletiu na linguagem que ele pensou. Mas ele usa, no livro dele, e eu acho muito interessante isso, a palavra epistemólogo. Ele diz que a criança, porque ele propõe todo um método de aprendizado, onde você leva a criança não apenas a aprender alguma coisa, mas a refletir sobre como ela aprende. Então você senta ao lado da criança e começa a discutir com ela. Mas como é que você está aprendendo essa coisa? Então ele diz, a criança se torna um epistemólogo. O epistemólogo é aquele cara que estuda a forma, o ato de conhecer alguma coisa. Como você conhece alguma coisa. Está certo? E isso é muito interessante. Se vocês lerem o livro, vocês vão gostar muito. Para mim foi uma revolução naquela época. Por quê? Porque a partir daquele momento, quando eu li esse livro, na verdade eu já era professor. Eu estava me preparando para ensinar as pessoas. Mas eu também comecei a pensar na forma como eu aprendia. Eu comecei a prestar atenção em como eu estudava, em como eu organizava o meu tempo, como eu absorvia o conhecimento, que momentos, que formas, o que eu gostava de fazer, o que eu conseguia capturar melhor. Está certo? Eu comecei a fazer isso. E eu me lembro quando eu voltei aqui para Unicamp para fazer o doutorado, eu era pelo menos 10 anos mais velho do que os meus colegas. E isso, um dia vocês vão ver o que é isso, isso te dá algumas desvantagens competitivas. Mas eu tinha uma vantagem competitiva que me ajudou muito. E eu tinha desenvolvido várias estratégias pessoais de aprender rápido. Mesmo que a minha capacidade cognitiva já não fosse a mesma, eu tinha várias estratégias de aprender muito rápido. E eu usei muitas delas quando eu estive aqui para conseguir sobreviver ao que vocês sabem que é. Aqueles anos, né? Então, isso foi muito importante para mim. Eu usava desenhos, usava diagramas, papéis, formas diferentes. Eu fazia muitas coisas, porque eu fui desenvolvendo isso com o tempo. Mas isso eu estou falando sobre aprender as coisas. E aí, a grande questão é, como se faz ciência? Será que a gente pode pensar? Porque uma das coisas que eu vejo, principalmente com os alunos que vão entrando e os alunos que vão ficando, é que as pessoas parecem que às vezes não refletem sobre a coisa, a forma como elas fazem a pesquisa. Tem gente que acha que tem que escrever um paper, é o seguinte, eu sento na frente do computador e eu fico lá, talvez até me sacudindo assim, olhando assim, dizendo, bom, qual é o primeiro parágrafo que eu vou escrever? Parece que ciência se faz assim, né? Qual é o primeiro parágrafo? Aí eu escrevo o primeiro parágrafo. Bom, agora qual é o próximo parágrafo? É como se ciência fosse isso. Sentar na frente do computador e escrever artigos. E tem muita gente que fica girando nesse processo e muitas vezes fica dizendo, ah, mas eu tenho dificuldade, eu não consigo. e não para para olhar a si mesmo, olhar como ele está fazendo o processo e dizer, será que eu consigo fazer melhor do que isso? Será que eu consigo mudar o meu próprio processo de fazer pesquisa para ser melhor? Está certo? E criar é uma das coisas que muita gente às vezes me fala, ah, eu tenho dificuldade. Porque o cara fala, pô, todo mundo já teve todas as ideias, né? Não tem mais nenhuma ideia para criar. Não, os caras já pensaram em tudo. Tem tanta gente, tem tanto tema. E para vocês hoje é muito mais complexo do que foi na minha época. E certamente mais complexo para a geração anterior à minha. Por quê? Porque hoje em dia você tem um quinquilhão de coisas, ideias e gente. Você olha aquele negócio, às vezes você fica desanimado. Ai meu Deus, eu leio negócios... Ai, não tem mais nada para inventar nesse mundo. Acabou. Deixa eu ir para casa e pronto, né? E criar, que é o tema da apresentação de hoje, na ciência, sempre foi para mim uma paixão. Eu sempre gostei de criar. Mas eu gostei de criar em todos os aspectos. Eu não era, no começo eu não era um cientista, mas eu sempre gostava de criar muito. A minha vida inteira. E talvez isso foi uma das coisas que me colocou na ciência. Está certo? Porque eu achava que quando eu entrasse naquele negócio eu ia ser um inventor, eu ia criar um monte de coisa. Então, na verdade, isso foi uma das coisas que me colocou na ciência, mas me colocou do jeito errado no começo. Está certo? E isso é bem interessante. E por que eu estou dizendo que me colocou de um jeito errado? Porque um cientista e um inventor não são a mesma coisa. E eu não sei se vocês querem falar alguma coisa sobre isso, mas há uma diferença entre ser inventor e ser cientista. Inventor é o cidadão que inventa coisas. Mas não necessariamente aquilo que você faz, aquilo que você cria, aquilo que você inventa, é o papel de um cientista. Está certo? E por que é importante discernir isso? Alguém sabe me dizer por que é importante discernir isso? Ninguém quer falar nada, né? Vocês vão ter que falar. Vamos pensando, hein? Bom, criar é importante. Ou seja, na ciência vai existir criação. Sem criação você não inova. E não há contribuição na ciência. Então, não pensem que o cientista não cria. Ele cria. Está certo? Então, tem muita gente que diz assim, o cientista tem que estudar o que existe na natureza. Ele não cria nada. Será que ele não cria nada? Então, vamos pensar no seguinte problema. Onde se cria na ciência? Essa é a pergunta. Então, a pergunta é, o que vocês acham que cria um cientista em uma ilha deserta? Então, imagine que você está em uma ilha deserta. Só você. E você é um cientista. Ok? O que você vai criar em uma ilha deserta? O modo de sair da ilha? Mas como cientista? Porque o modo de sair da ilha, qualquer um pode dizer. Vou montar uma jangada, né? Você não precisa ser um cientista para dizer isso. Hã? Tentar achar água potável, mas como? Uma forma de salinizar. Seria uma forma. Seria um tipo de criação, né? Como é que eu consigo dessalinizar a água? E aí você teria que fazer experimentos, por exemplo. Você teria que pegar lá a água do mar. Deixa eu tentar botar aqui um... Botar um sol aqui, ver se você evapora. Aí você faria o quê? Você criaria um método, talvez. Não é isso? Um modelo, um método. E aí você experimentaria para ver se o método funciona. Isso é uma coisa que um cientista criaria em uma ilha. O que mais? Fogo. É, fogo só se tivesse também experimentação, né? Não fosse só usar o que as pessoas já sabem. Construir uma cabana, mas só se tivesse... Hã? É, porque você não pode confundir engenharia, vamos dizer assim, com ciência. Está certo? Ciência vai em uma direção do que você não conhece. Está certo? Então, por exemplo, se dessalinizar a água, talvez você não conheça. Ou talvez fazer fogo, né? E aí a cabana é só se você dissesse assim. Não, eu não sei como fazer uma cabana. Eu vou fazer alguns experimentos, eu vou tentar achar alguma coisa. Também tem outras formas de criação. Por exemplo, você poderia tentar criar modelos preditivos. É verdade. Por exemplo, você quer olhar quais são as correntes em torno da ilha. Porque você quer saber, a partir das correntes, em que região a corrente favorece uma boa pesca. Mas isso é uma predição. Ah não, se a corrente for por aqui, provavelmente aqui é onde tem melhor peixe. Certo? Mas note, isso é uma coisa que está na natureza. Isso está lá. A corrente existe. E os peixes existem. E o que o cientista está criando? O cientista está criando um modelo. Ele está criando a interpretação. A visão da ilha. Está certo? Isso não existia. Certo? A partir do momento que ele criou isso, é possível pescar melhor. Ele criou alguma coisa. Está certo? A que horas do dia não é arriscado encontrar tubarões? Está certo? Como é que ele vai fazer isso? Ele pode fazer observações, pode criar estatísticas. Está certo? Vê quando bota só o dedinho, se morder o dedinho, coisas assim. Ele faz experimentos. E a partir dos experimentos dele, ele vai tentar montar um modelo. Vai tentar mexer nas variáveis. Vai tentar olhar mais longe, mais perto, de dia, de noite. Vai criar um outro modelo. Para isso? Para quê? Porque ele quer nadar sem ser comido por um tubarão. Então, geralmente, o que o cientista está fazendo? Ele está querendo resolver um problema. Ele está querendo conhecer o mundo. Então, há sempre essa interação com o mundo. Mas há sempre criação. Não se iluda. Um cientista, ele cria. Certo? O que ele não cria? Porque, note, se a gente está falando de ciência, tem alguma coisa que não é ciência. Certo? O que ele não cria? Não, não. A pergunta está mal feita. O que ele cria que não deveria criar como cientista? Pronto. O que é uma criação que eu não vou chamar de uma criação da ciência? Mas isso é uma coisa que já existe. Eu estou dizendo uma coisa que ele pode criar, mas que não é um papel de um cientista. Ele não está criando. Hipóteses que não são verificáveis. Muito bem. Por exemplo. Histórias sobre orcas que ele nunca viu. Ele não cria isso. Ah, não. Devem existir umas orcas que passam aqui. Mas você já viu alguma? Por que você criou isso? Não, porque eu acho que devem existir orcas que passam por aqui. Certo? Então, isso um cientista não cria. Por duas razões. Porque, primeiro, ele não tem nenhuma evidência que as orcas passam. E mesmo que ele estivesse, será que ele consegue verificar? Como é que ele vai verificar isso? Ele vai ficar nadando lá toda vez para ver se uma orca morde ele, come, por exemplo. Entendeu? Então, um cientista não cria coisas que não são experimentalmente ou que não têm conexão com o mundo real. E por que eu estou falando essa distinção? Quando você fala em criar, e isso é uma coisa meio complicada, você quer criar sobre o mundo. Então, eu falei sobre o mundo. Existe a ilha e sobre ela eu quero criar. Certo? Mas o que é o mundo? E isso é uma coisa complexa. Porque na ciência da computação, isso é complexo. Na química ou na física, é fácil dizer o que é o mundo. Certo? Ou na biologia. É os bichos que estão ali fora, é os negócios. Na computação, a gente criou o mundo. Certo? Eu faço pesquisa em banco de dados. Mas não existia banco de dados há muitos anos atrás. Alguém inventou o banco de dados e agora está fazendo pesquisa. Sobre alguma coisa que alguém criou. Certo? Então, isso é uma coisa complexa. É difícil, na minha opinião pessoal, definir o que é o mundo em computação. Certo? E isso gera para nós de computação, uma certa confusão e uma certa dificuldade de determinar até onde estamos fazendo ciência e até onde não estamos fazendo ciência. Certo? Porque existem coisas que a gente cria na computação e existe pesquisa que a gente faz sobre as coisas que a gente criou na computação. Certo? E isso é uma coisa interessante. Então, existe uma questão que às vezes é. Às vezes você tem que criar uma solução para um problema. Certo? Mas às vezes a gente cria um problema. Certo? E isso é um problema em computação. Porque a gente pode. Certo? A gente pode. Porque do mesmo jeito que a gente cria coisas, a gente cria ferramentas, a gente cria bancos de dados, a gente cria coisas, a gente pode criar problemas. Certo? Certo? Bom, eu acho que as pessoas precisam de um software que funciona de cabeça para baixo. Certo? Ah, mas o que você acha disso? Não, porque, sei lá, algum dia o cara pode querer usar o software deitado na cama de cabeça para baixo e usar o software. Mas será que alguém precisa disso? Ah, eu acho que sim, eu invento um problema. E aí eu vou fazer toda uma pesquisa para solucionar um problema que eu inventei. É, isso é um bom exemplo. Isso não é um exemplo de criar problemas na ciência, mas é um bom exemplo de criar problemas que não existem. E aí eu vou fazer isso. É, aí tem um problema que acabou de dar problemas hoje, né? Sim, eu não vou fazer isso. Que era... Quando eu usava de silêncio, e aí passava o livro, vai-bolo. Quer ver? Até então ninguém falava que queria baixar no livro, que não é assim. A gente falava pela lei, a galera queria comprar o CD. Uma grande parte não tinha nascido nessa época ainda não, só pra te dizer. É, mas o seu enfoque está muito nas questões da indústria, em alguns casos a indústria cria necessidades, certo? O tablet foi uma criação, né? Se criou uma necessidade que não existia, né? Você não tinha necessidade de usar porque o negócio não existia, aí você criou uma necessidade, tá certo? E às vezes é o que a gente tenta fazer também em computação, criar uma necessidade, e aí seria senão de dizer que é um problema. Mas às vezes as pessoas não têm essa necessidade e nunca vão ter, certo? E é que nem um relógio de 50 metros, só que nesse caso aí serve pra indústria, porque a indústria vai vender o relógio, vai ter mais, né? É que nem esses carros off-road, que ninguém usa off-road, mas o cara tem um carro off-road. É uma, certo? Você criou uma necessidade. Mas às vezes na computação, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e é uma das coisas que eu tenho aprendido nos últimos anos, porque eu fui um cara que criei problemas que eu não sei se são concretos. Como eu falei pra vocês, na minha origem, quando eu comecei a fazer pesquisa, eu era mais, eu gostava mais de criar do que de realmente fazer experimentos e pesquisas com o mundo real. Então o início da minha história na ciência provavelmente não era ciência, era a criação de coisas. coisas que eu nem sei se as pessoas realmente precisavam, tá certo? E nós achamos que o processo criativo é importante, mas ele tem que ter o papel correto dentro do método científico. Se você não souber pra que ele serve, tá certo? Você está criando errado. Você tem que saber o que você cria quando você faz ciência. Então, eu sempre acho que existe uma espécie de um ciclo, quando você faz ciência, que você tem que estudar o que existe. Você tem que criar, né? E você tem que experimentar. Você estuda, cria e experimenta. Estuda, cria e experimenta. Aí, eu fiz toda essa introdução do criar, pra dizer pra vocês o seguinte. O ato de criar é um direito e um dever do pesquisador. E devia ser levado a sério. Então, muita gente não leva isso a sério, tá certo? Bota, bota assim como se tivesse que o seu papel fosse ler artigo, escrever artigo, fazer disciplina. Mas, você não acha que em algum momento você tem que criar alguma coisa, certo? Mas, você tem e precisa mesmo e tem que levar a sério. Ah, diferença de inventor e cientista. Professor Pardal. Ele é um inventor, mas ele não é um cientista. Ele faz aquelas engenhocas loucas lá, uma máquina que não sei o que, bababá, uns negócios que às vezes nem serve pra nada. Ele inventa coisas. Certo? Ele não é um cientista. Ele só cria uma coisa. É quase muito próximo ao artista. Certo? Então, o inventor é um cara que cria. Ele é muito próximo ao artista. Só que o que ele cria não é arte, é invenções. Certo? Tá? Agora, quando é que aquilo que você cria, aquilo que você cria vira ciência? Certo? Então, novamente, aí você tem que voltar sobre a história do mundo. Certo? Tá? Porque quando você está fazendo ciência, você está resolvendo algum problema. Você está tentando solucionar alguma coisa. Certo? Você tem um problema a sentir. Certo? Um inventor não necessariamente tem um problema. Um inventor quer inventar alguma coisa. Certo? Você quer inventar lá na sua casa um negócio diferente, que faz uma coisa diferente, que você quer inventar. Você não necessariamente está resolvendo um problema. É claro que o cientista, ele tem que ter uma função de inventor. Mas nem todo inventor é um cientista. Tá certo? Você entendeu? Todo cientista é um inventor. Porque ele é um criador. Ele tem que criar alguma coisa. Não, não são coisas distintas. Todo cientista inventa alguma coisa. Ele é um inventor. Mas nem todo inventor é um cientista. Tá certo? Por exemplo, você pode inventar um problema. Oi? Bom, para você entender a diferença do cientista, você tem que entender o método científico. E o princípio do método científico é que, primeiro, você precisa partir de alguma coisa que você quer resolver ou provar. Você tem algum problema. Você parte de um problema. Tudo bem? Mas esse é o teu problema. Para esse problema, você vai desenvolver uma solução. Que você vai testar e validar experimentalmente. Certo? E isso tem que ser replicável. Tudo bem? Então eu tenho um problema. Por exemplo, eu quero saber como é que funcionam as correntes da minha ilha deserta lá. Certo? Isso é um problema. Eu vou inventar um método. Eu vou botar um negócio lá para ficar girando, para não sei o que. Aí eu tenho que ter uma forma de experimentar e validar aquilo. Certo? Tudo bem? E aí, na hora que eu desenvolver esse método para experimentar e validar isso, esse método permite provar aquilo que eu estou falando e permite alguém replicar essa validação que eu fiz. Está certo? Vamos imaginar um inventor que não é cientista. Está certo? Inventor que não é cientista. Para mim, isso é uma visão pessoal. Vocês podem discordar. Está certo? Mas para mim, o cara que inventa, como é o nome daquele tipo de tratamento, que toma aquelas pirulazinhas? Homeopatia. Por exemplo, um cara que inventa remédios homeopáticos, ele é um inventor, mas ele não é um cientista. Certo? Por que ele inventou? Ele vai dizer que uma planta tal vai fazer melhor para você tal coisa. Mas ele não prova isso experimentalmente. Ele não vai provar. Se fosse provado, era ciência, mas não é considerado ciência. Ninguém nunca provou experimentalmente. Certo? Aquilo ali. Então, ah, mas eu acredito. Tudo bem, se você acredita, você pode acreditar, mas isso não tem a ver com ciência. Tem a ver com acreditar. Ah, eu tenho fé que a homeopatia vai me fazer melhor. Beleza. Tudo bem. Isso não é ciência. Então, aqueles caras que fazem aqueles frasquinhos com várias cores e tal, eles são inventores. Eles inventam. Ah, vou pegar agora essa planta vermelha aqui e vou dizer que é bom para o sangue. Beleza. Aí eu vou lá, misturo só, faço um pozinho, misturo na água e começo a vender. Entendeu? Isso não inventou. Esses caras inventam coisa pra caramba. Esse é outro esquema. Esse é mais complicado. Quem teria que entrar em engenharia? Não vamos entrar nesse esquema. Mas é só para dizer o seguinte. Inventar não necessariamente significa que você está fazendo ciência. Tá certo? E para que é importante você saber isso? Para você distinguir a boa ciência da ciência ruim. Tá certo? Se você pega em muitas áreas científicas, por exemplo, você pega informática e educação. Tem um monte de gente que inventa um monte de coisa em informática e educação. Um monte de ferramentas, um monte de coisa. Mas o cara nunca prova experimentalmente que aquilo realmente resolve o problema. Tá certo? Ah, tem esse jogo aqui que vai fazer os meninos aprenderem melhor matemática. Mas você não prova experimentalmente isso. Certo? Então você foi e inventou um jogo bacana de matemática. Mas você não é um cientista. Você não está provando que aquilo realmente melhora o aprendizado de matemática. Certo? Tem algumas pessoas que provam experimentalmente. Esse cara é um cientista. É. Você tem que seguir o método científico. Tá certo? Você tem que seguir o método científico. Mas por que tem que ter a validação? É que em computação, como a gente inventou o nosso universo, é mais difícil você pensar isso em computação. Mas é por isso que eu gosto de usar outras áreas. Tá certo? Mas é como se você dissesse assim, ah, eu tenho agora a cura do ebola. Eu inventei a cura do ebola. Ah, mas você já testou em alguém? Não, não testei não. Mas está aqui a cura. Beleza. Vai ser ótima a cura. Alguém já tomou isso? Não. Ninguém tomou não. Mas é boa. Eu pensei, o negócio está muito bem pensado. É a cura do ebola. Você ainda não é um cientista. Você não inventou. Você inventou. Ah, agora eu vou testar nas pessoas. Ah, não. Realmente curou as pessoas. Agora você é um cientista. Entendeu? Note que você teve que criar. Em qualquer caso, você teve que criar. Mas na ciência, você tem um método para provar que aquilo ali é válido ou não. É porque quando você fala... É por isso que eu não queria entrar nesses exemplos, porque você já entra em uma coisa mais complexa. Mas na verdade, se você falar da lâmpada, o cara para inventar a lâmpada, ele teve que usar a ciência, por exemplo, para mostrar que um determinado tipo de metal, ao ser aquecido em uma certa temperatura, ele produz luz. Está certo? E teve todo o método científico para o cara chegar naquilo. É claro que ele fez tudo isso e no final isso foi usado em uma lâmpada. Está certo? Mas, por exemplo, como fazer o filamento não queimar? Certo? Como fazer o filamento não queimar? Está certo? Então os caras tiveram que descobrir que tinha que usar o vácuo para ter ausência de oxigênio para ele chegar naquela temperatura e não queimar. Mas para isso ele tinha que saber que o oxigênio, ao entrar em contato com a temperatura, pegava fogo. Está certo? A gente tinha que saber que isso está no ar. Quer dizer, a ciência, ela contornou todo o processo de construção da lâmpada. Está certo? Ela contornou todo o processo para você chegar na lâmpada. Teve muita ciência. Acho que é não. Com certeza. É, mas o produto já entra uma história de engenharia no meio. Eu concordo. Você pode dizer, se você quiser, que a lâmpada não é um produto da ciência. Está certo? Mas as várias descobertas em torno do que foi necessário para construir uma lâmpada é ciência. Descobrir que ia aquecer um filamento, tudo isso é ciência. A lâmpada pode não ser um produto da ciência. Como, por exemplo, você pode dizer, isso, se você chegar em computação, isso fica mais complicado ainda. Está certo? Porque se você pegar e dizer assim, bom, Kold, que inventou o bom de dados relacional, ele é um cientista? Ou ele é um inventor? Certo? O método vai ficar complicado. Em computação isso é bem complicado. Certo? Isso é bem complicado. Porque a gente, na verdade, o problema na computação é mais complexo, porque na verdade, na verdade, nas outras áreas, você tem o mundo físico e você faz pesquisa sobre o mundo físico. Na computação, tudo que a gente tem, a gente inventou. Não tem absolutamente nada que já estava aí. Certo? Ah, eu estava passando e já existia um algoritmo. Não, não existia. Está certo? A gente inventou tudo. Certo? Então, tudo a gente inventou. A gente pesquisa sobre coisas que a gente inventou. Que, na verdade, a gente inventou, assim, elas interagem com o mundo real, então elas têm propriedades que podem ser testadas no mundo real. Está certo? A complexidade em algoritmo alguém inventou, mas inventou dentro do mundo real. Então tem propriedades do mundo real que a ciência pode testar. Certo? Mas, você só testa a complexidade do algoritmo porque você inventou o algoritmo. Certo? Você não tem como testar. E isso vai para a matemática, vai para muitas áreas. É bem interessante isso. É porque é difícil. A gente entraria em uma discussão longa. Separar o modelo do mundo real é muito difícil. Está certo? O que é o mundo real e o que é o modelo? Porque, na verdade, o mundo real é o mundo real. Teoricamente, se você quiser chegar no extremo, não existe modelo nenhum no mundo real. Ele simplesmente funciona. É o mundo. A gente que cria os modelos para prever as coisas. E essa é a parte da ciência. Mas o mais importante, o recado mais importante, é que você tem direito à alegria de criar. E a alegria de criar, aqui, eu trouxe a palavra pelo seguinte. Muita gente encara a atividade de criação como se fosse uma coisa... Não, eu tenho que ler artigo. Não. Ninguém acha como um artista acha. Um artista acha, ele sabe que ele vai entrar na ateliê dele e vai passar o dia criando. E nenhum cientista acha que vai sentar e vai criar o modelo dele. Que vai gastar tempo. Que vai ter aquele momento que você vai dizer, eu tenho que sentar e eu tenho que criar. Eu tenho que ter o meu momento de criação. Como é que alguém teve uma ideia genial? O cara trabalhou no negócio. O cara gastou tempo criando. Certo? Então, aqui é uma questão pessoal. Na minha experiência de criar, tem uma atitude infantil. E por que eu digo que há uma atitude infantil na minha experiência de criar? Eu, e isso é uma experiência pessoal, eu preciso gostar do que eu crio. Certo? Então, dificilmente eu vou criar sobre coisas que eu não gosto. Eu preciso gostar. Eu preciso estimular a minha atitude criativa. Então, no dia que eu preciso criar alguma coisa, eu faço isso conscientemente. Então, espaços frios e quadrados de escritórios pode ser ruim. Às vezes você senta na sala, na frente do computador e diz. Vou começar a criar. E não sai nada. Porque você, às vezes, precisa. Caneta. Claro que cores são uma coisa que eu gosto. Eu gosto de ter muitas cores e tal. Mas você pode ter papéis. Você pode desenhar diagramas. Você tem que sair um pouco daquele espaço quadradão de ficar digitando coisas no computador. E dizer. Eu preciso dar para a minha mente espaço. Basta você ver uma criança. Tá certo? Se você pegar uma criança e se dar só uma fonte de papel e dizer CRI, com uma caneta, ela vai criar. Mas se você encher uma sala com várias coisas para colar, para não sei o que, você vai ver que a criança vai enlouquecer. Porque é assim que funciona a nossa mente. Ela funciona assim. Ela precisa ter material para ficar mexendo, para ficar criando. Certo? Eu faço isso mesmo. Eu gosto de espalhar papel no chão. Eu gosto de desenhar. Eu faço isso quando eu tenho que criar. Eu provoco a uma atitude arriscada no ato de criar. Tá certo? Então, se você vai criar, o que você está criando é novo. E sendo novo pode estar errado. Pode estar sujeito. Criar não é controlável. Você não controla o que você cria. Certo? Você está gerando uma coisa nova. Tá certo? Então, se criar não é controlável, você precisa criar muita bobagem. Então, é isso que eu acho que muita gente não faz corretamente na pesquisa científica. Vocês acham que precisa ligar o ar? Vocês acham que está quente? Deixa eu ver se eu não me ligar. Muito bem. Isso é uma das coisas que pouca gente faz. Criar muita bobagem. Certo? Então, você precisa criar muita bobagem para chegar em uma coisa boa. Você precisa fazer isso. Se você não está fazendo coisas erradas, você não está criando o suficiente. Certo? Vocês são pagos para errar. Vocês são pagos para criar bobagem. Modelos ruins, coisas ruins. E aí, vai de novo. E cria. E vai. E cria. E vai. E cria. Dois exemplos. Essa história eu já contei para algumas pessoas. O rei, o galo e o pintor. Está certo? Então, o rei muito distinto e muito famoso, resolveu chamar um pintor mais famoso da cidade para pintar o galo dele. Porque ele gostava muito do galo dele. E o pintor disse. Ah, não, eu preciso, foi o servo dele lá só. Não foi nem o rei, né? Ah, eu preciso de mais duas semanas para pintar o raio de um galo. E eu preciso que você traga o galo ainda. E aí, o servo disse. Mas você não conhece o rei? O rei é muito importante. Ele não pode esperar, não. Processo criativo. São duas semanas. O cara trouxe o galo. Depois de duas semanas, o servo foi lá. Terminei ainda não. O artista é assim, né? Terminei ainda não. O galo não está pronto, não. Como não? O rei está esperando? Não, eu preciso de mais duas semanas. Mais duas semanas. Aí vai mais duas semanas. E nesse processo, vai adiando. Até que o rei pede a paciência e ele vai pessoalmente lá. E aí ele diz assim. Cadê o meu galo? Aí ele fala. Ah, é. Eu tenho que entregar o teu galo. Aí ele pega uma tela branca. E aí ele pinta o galo. E aí entrega para o rei. Para que é o teu galo? Mano, que negócio é isso? Você levou esse tempo todo? Se eu soubesse ir a pintar tão rápido? Ele falou, tão rápido? Não. Aí levou o rei para uma sala do lado. E aí quando ele entrou na sala do lado, tinham vários esboços, rastunhos, tentativas, ensaios, formas diferentes que ele precisou usar para chegar no galo. Então isso é para dizer para vocês que isso é a essência do ato de criar. Aqui é uma citação do livro A Cabeça de Steve Jobs, onde eles comentam sobre Jonathan Eve. Olha, charada Eve aí. Jonathan Eve, um colega dele, esse Cleve Gringer, lembra na visita ao apartamento de Eve em Newcastle. Ficou perplexo ao vê-lo cheia de centenas de modelos em phone core. Phone core é um tipo de espuma que você consegue cortar e usar para fazer modelo. centenas de modelos do seu projeto final na faculdade. Então ele tinha um projeto final na faculdade e ele tinha feito centenas de modelos só para o raio do projeto dele. A maioria dos estudantes de design construía cinco ou seis modelos do seu projeto. Esse cara, Jonathan Eve, é o chefe de design da Apple. Foi o cara que criou os designs mais importantes da Apple até hoje. E ele fala na entrevista dele exatamente isso. Ele diz, olha, a gente não cria só com dois. A gente cria muitos. A gente tem que fazer muitos e muitos e muitos e tem que ir filtrando. Mas muitas ideias precisam ser jogadas fora. Se você cria muitos, você tem que jogar muita coisa fora. E nesse caso você tem que trabalhar com autocrítica. Você tem que aprender a pegar as suas ideias. Você tem que saber que você está sendo pago para errar. Então você tem que estar disposto a errar. Está certo? Não há nada de ruim em assumir que uma ideia é ruim. Nada. Ah, minha ideia é ruim. Oh, coitado de você. Aí é música triste. Não, não é autopiedade que eu estou falando. É autocrítica. A ideia é ruim. Muda. Está certo? Então você tem que ter honestidade com as próprias ideias. E a capacidade de perdoar das suas ideias estúpidas. Esse é o princípio para você. E você pode trabalhar em conjunto também. Em grupo. Certo? E aí, isso é uma coisa que a gente desenvolve aqui no laboratório. É a cultura do debate. A gente precisa ter a cultura do debate. A gente precisa aprender a criticar a ideia do outro. É dizer, olha, essa sua ideia tem que melhorar nisso. Está boa naquilo. Mas com honestidade. Certo? Honestidade é fundamental. Então não é aquela coisa, ah, passa a mão na cabeça. Ah, você é linda, brilhante. Não. Aí você não ajuda ninguém. Você tem que ser honesto. E você tem que dizer, olha, isso está bom, isso está ruim. Tá? Agora. Tenha respeito ao pisar no sonho alheio. Isso é verdade. Está certo? Respeito é importante. É honestidade. Mas não quer dizer que você não vai respeitar o cara. Então tem certas atitudes. Em um debate que você tem que tomar cuidado. Porque você não vai menosprezar. Você não vai humilhar. Você não vai desrespeitar o trabalho do outro. Está certo? Que aí sim você não está fazendo um debate. Você não está agindo construtivamente. Você precisa de material e ferramentas para criar. Certo? E isso é uma das coisas que também pouca gente presta atenção. Eu crio baseado em quê? Eu olho para o céu e começo a tentar esperar as ideias virem. Certo? Então, a criação, aquilo que você quer criar, precisa emergir da sua mente e se tornar tangível. Para que você possa brincar com ela. Então uma das coisas que eu vejo que poucas, que as pessoas não fazem às vezes. E que eu trabalho muito com o aluno que quer aprender algoritmo. É que você tem que tornar as coisas tangíveis enquanto você está trabalhando com elas. Você não tem que ficar olhando para o céu e ficar o looping na sua cabeça ali. A sua mente, ela precisa de ferramentas para fazer as coisas virarem. Então você usa todo tipo de material nesse processo quando você está criando. Por exemplo, você pode usar material concreto. Material concreto. Lápis, papel, cor, software. Pode ter software de modelagem. Então você tem que rabiscar as coisas. Tem que escrever trechos de coisas. Olhar, ler de novo. Não está bom, muda. Tem que formular de algum jeito. Está certo? E você tem material abstrato. Abstrato. O que vocês acham que é um material abstrato no processo de criação? Vamos lá. As ideias são conteúdo. Mas eu quero saber de ferramenta. O que se usa como base? Como ferramenta para criar? Abstrato. Porque concreta lápis, papel. E abstrato? Uma metodologia. Um certo método para construir alguma coisa. É uma ferramenta abstrata. O que mais? A opinião vale, mas como uma ideia. Mas eu estou pensando na ferramenta. Como você constrói a sua? Um algoritmo? Um algoritmo pode ser uma forma de você formalizar. E formalização é um dos materiais abstratos que você usa para construir sua ideia. O que mais? A linguagem é uma ferramenta abstrata. Pouca gente sabe e pouca gente percebe que você não escreve só para comunicar. Hoje já se sabe que a mente e a linguagem são indissociáveis. Você pensa e a sua linguagem não dá para separar. Tem gente que acha que pensa e depois constrói a fala daquilo. Não. O pensamento e a fala são indissociáveis. Está certo? Então a linguagem serve para você materializar alguma coisa e para você retornar para a sua mente e para você ficar fazendo loop. Está certo? Então escrever, às vezes, usar algum tipo de formulação, usar alguma linguagem consigo mesmo, ajuda a sua mente a refletir em algum material e você ir usando. Está certo? Diagramas são material abstrato. Você pode desenhar, pode pensar sobre isso. Formalismos. Está certo? Então quem não entende para que serve o formalismo, quando você aprende a usar funções, a usar aquelas ferramentas formais, elas são ótimas para você pensar coisas. Está certo? Para construir coisas erasticamente. E a voz narrativa. Por que a voz narrativa é um material para pensar? Eu acho que pouca gente pensa na voz narrativa. E o que é a voz narrativa? Então a linguagem e o pensamento, elas formam um ciclo indissociável. Você não consegue progredir no pensamento se você não explorar a sua linguagem. Aí, existe o ciclo entre ler e criar. Certo? E o que é o ciclo entre ler e criar? Ler faz parte do processo criativo. Se você não entendeu isso, você não entendeu o que é criar. Então você não pensa que você tem que ler porque você tem que fazer revisão da literatura. Se você está pensando nisso, você ainda está muito pobre na leitura. Você precisa ler porque você precisa criar. Está certo? Claro que ler abre novos horizontes. Isso todo mundo sabe. Mas tem uma parte que muita gente não dá atenção. Ler significa coletar ferramentas e materiais. Putz, olha como o cara fez isso. Olha como ele arrumou essa tabela. Que formalismo bacana para arrumar um negócio. Está certo? Olha como ele escreveu isso aqui. Ler te dá ferramentas. Certo? Se você não lê muito, você não tem muitas ferramentas para pensar. Porque é lá que a gente vai buscar essas coisas. Tá? Ler é ser provocado pela voz narrativa alheia. E o que é a voz narrativa? Todo mundo que escreve tem uma voz narrativa. Tem uma forma de narrar. E narrar é uma das coisas mais interessantes que tem. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência. Eu passei várias vezes. Você começa a ler alguma coisa e você começa a ficar com vontade de escrever. Porque o cara começa a narrar alguma coisa e ele provoca em você alguma coisa. Seja em artigos científicos, você diz, putz, eu tenho que escrever como esse cara. Eu quero fazer desse jeito. Ou, às vezes, literatura. A literatura é o lugar onde você encontra a voz narrativa. A voz narrativa é importante. E, às vezes, até escrever na hora que você está lendo. Porque você quer aproveitar aquela provocação. E é assim que a gente aprende a falar. Nós nos provocamos mutuamente com a voz narrativa. A gente é uma espécie de interseção de voz narrativa. Porque a gente nasce mudo. Mas a gente quando nasce mudo, o que provoca uma criança a falar? É a voz narrativa dos pais e das pessoas. Aí a criança começa. E é assim que você faz até hoje. Você é provocado. Tá certo? Então, tem uma citação de Gabriel Garcia Marques. Que está no The Paris Review. Que é muito boa. Que ele fala quando ele... Todo mundo sabe quem é Gabriel Garcia Marques. Eu espero, né? Certo? Então, ele fala da experiência dele. Quando ele voltou à preensão. E começou a ler o livro Metamorfose. Que é um livro sensacional. De Kafka. Tá certo? E ele leu esse trecho. Que é a abertura do livro. É sensacional. E é uma voz narrativa também. Kafka é um dos caras que tem uma voz narrativa impressionante. Então, quando Gregor Sansa acordou aquela manhã. De sonhos inquietos. Ele se encontrou transformado. Em sua cama tem um inseto gigante. E quando eu li a linha, eu pensei comigo mesmo. Eu não sabia que era permitido alguém escrever coisas como aquela. Eu achei isso impressionante. Se eu soubesse, eu teria começado a escrever há muito tempo. Então, é quase isso. É você aprender que há formas de escrever que você não sabia. Há formas de organizar as ideias. E por que você deveria ler todo tipo de coisa e não só artigos científicos? Tá certo? E às vezes não só artigos da sua área. Porque coisas vêm da leitura inesperada. Certo? Por exemplo, a história do galo, do rei, não sei o que. Eu estava lendo um livro sobre aquarela. Sobre pintura e aquarela. E tem aquela história. As coisas vão ajudando. Eu venho desse livro. Tá certo? Eu tenho muitas ideias quando eu sou obrigado a ler projetos e artigos alheios. Que eu não leria normalmente. Teve uma vez que eu mandei para a Patrícia um monte de coisa. Eu estava lendo os projetos. Puts, isso aqui é o que a Patrícia está fazendo. Aí mandava. Na hora que eu leio. Eu nem deveria estar lendo aquilo. Mas aí vem as ideias inesperadas. Escrever e criar. Escrever faz parte do processo criativo. Se você não entendeu isso, você também não entendeu o que é criar. Então, escreve-se primeiro para si e depois para os outros. Você não escreve porque você quer que o outro entenda o que você está fazendo primeiro. Primeiro você escreve para si mesmo. Você tem que lembrar que você tem que aprender a trabalhar com aquela ideia. Você tem que dar uma sacudida nela. Você tem que mexer no texto, na redação. Joga para cá, joga para lá. Você vê o que acontece. Quando o negócio está mexendo, aí você escreve para o outro. Aí você diz assim, eu preciso que isso fique claro para quem está entendendo. Tá certo? Os processos são relacionados. Mas como? A escrita para si mesmo, ela é exploratória. Tá certo? Então você tem que aprender a fazer isso. Escrever só para o outro, ela é muito formal, é muito arrumada. A escrita para si é exploratória e usualmente ela é fragmentada. Tá certo? E a escrita para o outro, ela é toda arrumada e é toda arrumadinha e organizada. Tá certo? Eu ia escrever uma conclusão, mas não deu tempo. Então com isso, eu concluo a minha fala. Certo? Então, a provocação foi maior.